Oi pessoal, aqui quem fala é Alexandre Dias, diretor do Instituto Piano Brasileiro. E eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês o resultado de um grande desafio que nós acabamos de completar, de vencer, que é processar todo o acervo do Souza Lima, que nos foi doado pelo filho dele, o Antônio Augusto Souza Lima, a quem somos imensamente gratos. É um acervo gigantesco, com 1.491 documentos originais da coleção de Souza Lima, que estavam presentes em mais de 10 álbuns de recortes de jornal e programas de concerto cuidadosamente guardados e agrupados em ordem cronológica. Essa pasta aqui, que eu vou mostrar para vocês, eu vou percorrê-la mostrando algumas curiosidades, alguns pontos, ela tem documentos que vai desde pelo menos 1913 até 1979, 1980. Então, isso abarca praticamente 70 anos de carreira, desse que foi um dos maiores músicos brasileiros. O Souza Lima, ele reuniu uma quantidade inacreditável de habilidades. Ele foi um regente extremamente importante lá em São Paulo, mas também no Brasil todo e fora do Brasil. Ele é o fundador da Osesp e regeu a Sinfônica Municipal por mais de 30 anos. Ele era um pianista virtuoso, primeiro prêmio do Conservatório de Paris, aluno de Marguerite Long. Ele era um grande compositor, deixou inúmeras peças que ainda estão por ser devidamente conhecidas. Era professor, deixou muitos alunos importantíssimos, dentre eles, por exemplo, Amaral Vieira, Yara Ferraz, Eni da Rocha, Maria da Penha. Era também revisor da Irmãos Vitale, revisou centenas e talvez milhares de partituras, inclusive colocando dedilhados e pedalização. E também era um transcritor de mão cheia do nível de Godovski e Bussoni, sem exagero. Basta ouvir as transcrições que ele fez do Batuque do Souza Lima, perdão, o Batuque do Lourenço Fernandes, que é original para a orquestra, ele transcreveu para a piano solo. E o Trenzinho do Caipira, que nós divulgamos recentemente em primeira gravação mundial feita pelo André Pédico. O Souza Lima enfrentou um desafio imenso de transpor para o piano todas as notas da orquestra, e de uma maneira extremamente pianística, a maneira de Liszt também. Bom, principalmente o que temos no acervo são programas de concerto, são centenas, mais precisamente 470 programas de concerto, e recortes de jornal, mais precisamente 987. Então, se nós começarmos aqui, tem ordem alfabética. Por exemplo, ele guardou aqui programas de concerto do Arthur Rubinstein, tocando em São Paulo em 1918. Esse aqui é um recital do Souza Lima com a Bidu Sayão, quando a Bidu Sayão estava no início da carreira, eles tocando em Paris. Souza Lima acompanhando. O Souza Lima, ele era um grande amigo de Vila Lobos, um grande especialista, ele escreveu um livro sobre a obra pianística de Vila Lobos, e ele estreou várias peças do Vila Lobos, teve músicas do Vila Lobos dedicadas a ele, como, por exemplo, o concerto número 2, e ele fez gravações importantes, e ele viajou em turnê com Vila Lobos mais de uma vez. Então, é um lado muito interessante essa amizade deles dois. Aqui, por exemplo, a gente tem programas de concerto de Guilmar Novaes, no Teatro Municipal de São Paulo, em 1919. Aí, aqui, por exemplo, a partir de aqui, OSM seria a Orquestra Sinfônica Municipal. Tem mais de 70 programas regidos por ele. Então, tem, por exemplo, ele regendo, tendo como solista, Anistela Schick, Arthur Moreira Lima, Eudoxi de Barros, Fritz Young, Guilmar Novaes, por exemplo. Vamos ver este programa. Aqui neste programa, Guilmar executa o concerto número 4, de Beethoven, em 1962. Temos aqui também, este aqui é um programa muito interessante, José Miguel Wisnik, que era aluno de Sousa Lima, tocando o segundo concerto de Sansan. Magda Thaliaferro, tocou várias vezes. Nelson Freire, tocou sobre a regência Sousa Lima, entre 63 e 75. Sebastião Benda, que estreou o concerto de Sousa Lima, em 1972. Gravação esta que já colocamos no nosso canal no YouTube. Yara Bernetti, que fez a estreia do terceiro concerto de Rachmaninov na América Latina, e com a regência de Sousa Lima também. Yara Ferraz, que eu mencionei. Como podem ver, este aqui é de 1911. E é muito curioso que aparece aqui o Otávio Pinto, que depois viria a se casar com o Guilmar Novaes. Ele foi aluno do Kefarelli. Sousa Lima foi aluno do Kefarelli, também, antes de ir para Paris. Então, eles dividiram algumas vezes recitais. É muito interessante ver programas dessa época. Tem inúmeros programas do Sousa Lima como pianista solo, dando recitais. Dá para a gente ter uma ideia do gigantismo do repertório dele. Ele tocava a sonata de Liszt, grandes transcrições, a sonata de Chopin, estudos. Aqui, por exemplo, são programas dele na Sala Errart. em 1926. Tocando Bach, Liszt, Debussy. Esse aqui, em 1924. Tocando a Chaconna Babussoni, sonata de Liszt, Gaspar de la Nuit e a Fantasia Infa Menor de Chopin. Lembrando que, depois, ele viria a substituir a Marguerite Long como professor no Conservatório de Paris. Um pouco antes da Magda Thaliaferro se tornar catedrática do Conservatório de Paris. Temos aqui ele tocando em várias cidades do Brasil. Natal, Belém do Pará, Araraquara, Porto Alegre, várias vezes no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e no Teatro Municipal de São Paulo. Isso aqui é um programa da Yara Ferraz com Souza Lima. Tocando a dois pianos. Seria ótimo se alguma gravação tivesse sobrevivido. Bom, aí aqui começam os recortes do jornal. O Souza Lima era extremamente meticuloso. Ele sempre estava atento para menções que a imprensa fazia dele. Ele ia lá, comprava o jornal, recortava, guardava e escrevia o nome do jornal e a data. Então, nós temos aqui tudo muito bem documentado. Nós colocamos o título das matérias do jornal, o nome do jornalista quando existe, o nome do jornal e a data. E para isso, eu agradeço imensamente o Douglas Passoni de Oliveira, braço direito do IPB, que enfrentou esse desafio enorme, ele aceitou e depois eu revisei tudo. Então, nós conseguimos gerar este resultado que depois será todo disponibilizado online. Tem muitas entrevistas fantásticas com o Souza Lima desde o iniciozinho da carreira até o final da vida. Quando ele completou 80 anos, foram feitas várias entrevistas. Tem muitas matérias de jornal dele em Paris. muita coisa ligada ao Conservatório de Paris também. Ele era muito querido por lá. Ele viveu lá cerca de 11 anos. E, para vocês terem uma ideia, foi Souza Lima que apresentou Vila Lobos ao meio musical parisiense. Coisa pela qual Vila Lobos era muito grato. Lá em Paris, Souza Lima conheceu aliás, tocou com o Forré, conheceu Ravel, assistiu Sansan tocando, creio que o último recital que Sansan deu na vida. Conheceu André Segovia, Brailovski, amigo dele, Rubinstein, amigo pessoal dele. E esses pianistas quando vinham ao Brasil o procuravam. isso aqui é uma foto interessante. Antonieta Rude, Souza Lima e Guilomar Novaes. Isso foi por ocasião de um concerto que eles tocaram em 1956 a três pianos, tocando os concertos de Mozart para três pianos e o concerto de Bach para três pianos. E também uma transcrição da Grande Fantasia Triunfal sobre o Nacional Brasileiro de Gottschalk que o Souza Lima preparou especialmente para essa ocasião. Francisco Mignone e Souza Lima eram grandes amigos. Eles participaram de concursos juntos na juventude de música popular e tem aqui registro de tudo isso. Muitas fotos dele ao piano. Depois nós pretendemos também extrair cada uma dessas fotos isoladamente. São muitos jornais diferentes Correio Paulistano Diário Popular Jornal do Comércio Estado de São Paulo Folha de São Paulo Quiafarelli tem bastante material sobre Quiafarelli também que foi professor do Souza Lima mas também professor da Guilmar Novaes da Antonieta Rude e da Menininha Lobo. E ele era pai da Lidica Farelli que depois se tornaria primeira esposa do Francisco Mignone. É uma documentação extremamente rica e detalhada que cataloga a carreira do Souza Lima ano a ano como se fossem páginas de um livro. Aqui por exemplo são vários recortes de jornal referente a um programa que ele conduzia na Rádio Gazeta PRA6 chamado Momento Musical da Farinha Maria em que ele regia algumas peças de fácil compreensão no estilo do que depois as seleções faria Reader's Digest. Tem muita documentação também sobre a criação do concerto dele para a Piano Orquestra que foi uma encomenda da Pan American Union em 1965 e que depois viria a ser estreado apenas em 1972. Vejam aqui por exemplo uma crítica escrita por Hernani Braga um grande compositor que foi o criador do conservatório de Pernambuco do conservatório de Recife então é comum ter críticas escritas por grandes músicos também de Norad Carvalho vocês podem ver que os scans estão em alta qualidade sempre coloridos tudo está com OCR ou seja pode ser pesquisado por palavra-chave quando a qualidade do material impresso permite claro tem muitas críticas de recitais do Souza Lima em geral extremamente elogiosas há também tem vários textos do Mário de Andrade que era grande amigo do Souza Lima é muito interessante o Mário de Andrade escreve de um jeito bastante original bastante coloquial também as críticas dele são deliciosas de se ler aqui são matérias sem título vocês podem ver aqui por exemplo essa é a letra dele anotando o Jornal do Comércio Recife 11 de junho de 1930 então nós nos pautamos sempre por essa indicação pela informação que ele registrou às vezes ele recortava também o cabeçalho do jornal como por exemplo aqui então Le Brésil Paris 11 de dezembro de 1921 domingo 11 de dezembro de 1921 aqui é uma outra série de recortes de um outro programa que ele conduziu chamado Sua Rede Gala da Rádio Gazeta em que ele regia a Orquestra Sinfônica da Rádio Gazeta com um repertório um pouco mais de peso por exemplo com concertos para piano e orquestra o Weizenberg que tocou o concerto número 2 de Rachmaninov o Fritz Young que tocou o concerto número 4 de Beethoven ele mesmo tocou o concerto de Grieg para mim o Souza Lima é uma espécie de Leonard Bernstein brasileiro uma pessoa assim que tinha imensas habilidades e abraçou a música de uma maneira extremamente ampla com todas aquelas facetas que eu comentei no início veja aqui uma crítica escrita por Qual Reuter Hans Joachim Qual Reuter tem muito material que também não está 100% identificado por exemplo não temos às vezes o nome do jornal às vezes a data isso vai precisar de um trabalho muito mais pormenorizado cruzando informações para se definir essas para se preencher essas lacunas aqui temos Luiz Heitor Corrêa de Azevedo grande musicólogo aqui um texto de Mar de Andrade aqui quando Sousa Lima foi condecorado uma importante ordem como vocês podem ver é um material gigantesco não é o maior acervo que o IPB já digitalizou mas este foi um dos mais desafiadores devido a a quantidade de detalhes que tivemos que colocar em cada em cada arquivo é um trabalho que levou cerca de oito meses ininterruptos e acabou de ser completado tem material também sobre semana de arte moderna bom isso aqui é apenas um panorama que eu queria fazer para vocês eu já postei muitas coisas interessantes desse acervo nas redes sociais mas muito mais coisa nós vamos trazer à tona esse é um acervo que vai permitir muitas pesquisas ele abre muitos caminhos ele conta a história da música em São Paulo também ao longo do século XX é impressionante então um próximo passo que nós pretendemos fazer é subir todos esses arquivos para o site na medida em que tivermos recursos e braço para isso também esse é um de mais de 40 acervos que o IPB já digitalizou então certamente isso está no nosso horizonte e nós vamos atualizando vocês obrigado então a todos que assistiram um grande abraço deixem seus comentários tchau tchau tchau